Alexandre de XR E300 e o motogrupo GPS, unidos em Cristo para mais um passeio de fim de semana Música Música Estamos aqui na rodovia BR-101 Cabo de Santo Agostinho Vim a convite do Eduardo Sena Moto Grupo GPS, obrigado aí pessoal Pessoal, super gente fina aí da igreja, sem estresse E aí 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A estrada está horrível. Muitas crateras. Vamos lá. 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 Vídeo hoje é de passeio, sem muita conversa, aqui no Motovlog. Eu posso dizer que estou feliz aí. Vim conhecer essa turma nova aí. Vamos lá. 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 Vamos lá.